Eu sou Rio de Janeiro, guia desse peça Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, sente o rap em Deus Onde a musicalidade se respira no ar Eu sou Rio de Janeiro, guia desse peça Onde a maldade da rua encontra a brisa no mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Balas perdidas não me achem no bairro guiando Ruas escuras, clima tenso e a sorte guiando Sentindo o cheiro do mar, aspirando a revolução Sentindo o peso no ar, respirando a poluição Veneno, quem não corta vai ser aniquilado Quando tu ganha esse jogo no grito, ou vai morrer calado Cês querem sexo, elas querem bens, grana Mas quem tem droga tem os dois também Vários maluco novo aí, carrega em si o bem e o mal Com o objetivo de chegar no topo, seja por bem ou por mal Conteúdista, gás letal, polícia atua de forma imoral Noção da crueldade, eu tô pronto pra vingança Nesse rap de efeito moral, aprendi a lição Nas ruas daqui que são, metade lazer, metade perdição Cidade sem lei, melhor ter munição E tá pronto pra guerra A maldade não vive em nós, nós é que vivemos dela Eu sou Rio de Janeiro, guia desse peça Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, sente o rap em peso Onde a musicalidade se respira no ar Sou Rio de Janeiro, guia desse peça Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Terra da grana, da rua, da fama, do topo e vitrine, do passe da lama Da vida, do crime, que a fé se chama De um que levanta tem vinte que tomba Um excesso de simpatia, um mau sinal, bondade engana Que o som é novo, alguns não entendem o timbre Mas vão ter que ouvir Então, vejo no peso, irmão De cada sessão Que os moleque vêm daqui Com a música nas veias de Chico a Jobim Funk no morro, viola na pista, bom, bom Domina a facim Estilo a bossa nova do rap, eu vim terrorista Da malandragem extinta, das ruas famintas Perto de explodir com a bomba, numa das mãos na outra conta Pra cobrar geral tá pronta, quem cuspe no rap vai pagar Desde o vinho que vale a honra, vacilou, na área vai pagar Escureza se canta no dedo, os que não foram, sei que vão pagar O tempo cuida de cada um, mas nós temos algo incomum Não tem jeito até o fim, tô ligado? Eu sou Rio de Janeiro, via desse bênção Que a maldade dá com a travessa do mar Rio de Janeiro, sente o rap no peso Que a musicalidade se respira no ar Sou Rio de Janeiro, via desse bênção Que a maldade dá com a travessa do mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Salve de Madrid Salve de Madrid A CIDADE NO BRASIL